Fala galera, beleza? Eu sou o Zelune e sejam bem-vindos ao ZordTV E o vídeo de hoje é um vídeo, digamos que, em comemoração à marca dos 40 mil inscritos É isso aí, chegamos aos 40 mil inscritos Porra, muito obrigado se você me ajudou a compartilhar os vídeos Ontem eu passei o dia inteiro conversando com os inscritos no Omegle E antes disso a gente ficou jogando várias partidas de Gart Espero que você goste da edição, eu peguei os melhores momentos, intercalei Algumas pessoas não iam poder participar E eu pedi pra elas enviarem desenhos pra mim Eu peguei alguns deles e tatuei em mim Então dá uma olhada mais ou menos como é que ficou Bom, primeiro eu vou desenhar essa nova tatua aqui, olha que bacana Vou desenhar ela aqui Mascarinhas Vou tatuar esse guaxinim super realista Ele vai ficar na minha mão Qualquer diferença é mera coincidência Caralho, ficou igualzinho, ó Vamos tatuar uma coxinha zangada aqui Parece o cara do monstro S.A., tá ligado? O Mike Wazowski Caralho, você quer me fuder, né? Homem-Aranha Quer dizer, é o Homem-Aranha aqui, cara E é isso aí, nossa, olha que perfeição Ó Bonito, é tipo um alface, uma árvore, uma explosão nuclear Eu como sou um cara fofo, eu prefiro escolher uma explosão nuclear Olha que bonito Temos aqui praticamente uma foto, né? Do nosso querido amigo Alan Zoca Então essa foto do Alan Zoca eu vou colocar aqui Esse rapaz fez um cocôzinho, eu creio que é um retrato meu, olha só A minha pincelada remete ao antigo Egito A arte rupestre Esboça todo o esboço Cara, eu tô parecendo o PC Siqueira, tá ligado? Cheio de tatuagem A palavra agora é moldura E eu vou fazer o Goku Porque, porque é isso Não, o genial é que eu fiz a borda do Goku E tem gente acertando já Tipo, porra, mano É o Goku com a borda Como é que vocês sabem que a palavra é moldura? Que merda? Que merda é essa, cara? Porra, porra, meu irmão Te enganei, né? Te enganei Você achou que era o Felipe Neto, né? Ah, achou que era o Felipe Neto E aí, beleza? Beleza, velho Porra Porra, cara Eu acredito nisso Me dá um abraço Um abraço, um abraço, vai Se bem que a gente se abraçou pro mesmo lado, hein? Sabe que dá merda quando acontece isso, hein? Mas e aí, cara? Você tá bem? Gostou das minhas tatuagens que eu fiz? Pode ver a tatuagem aqui também A sua é de mentira A minha é de verdade, cara Vai, vai, vai Valeu, mano Tá vendo só Tô feliz de encontrar o cara Acabando a tatuagem aqui em você, meu Olha que caridade Meu Deus Que porra Que porra é essa, velho? Que merda é essa, mano? Que boda Baby Mano, acertaram, velho Mentira que acertaram A galera tá falando no Skype Não é possível Isso aqui parece, sei lá Um acidente aéreo, tá ligado? Mano, a galera tá acertando, mano E aí, galera? Pô, como é que tá aí? Pô, que massa, cara Pô, meu, tá mó? Ai, eu já achei Eu não acredito Ah, você me achou Você me achou Olha aqui, olha aqui, ó Você lembra? Claro que eu lembro Essa foto é clássica E agora você travou Mano, o que que é isso, velho? O que que é isso, mano? Olha quantas palavras Essa porra tem, mano 930 palavras É um livro E aí, irmãs Tudo bem com vocês? Parabéns, eu não farei, Taka Pô, muito obrigado Fico muito feliz Valeu mesmo Taka, eu sei demais Verdade Ah, vocês que são Que isso, pô Não sou nada sem vocês Eu vou copiar você Tá bom Pera aí, vou fazer mais forte Agora sou você É o outro lado, né? Pera aí Ah Aê Agora vai Agora Meu Deus, encontrei uma pessoa Com o mesmo sinal Nossa, cara Meu Deus Nossa, eu acho que é um sinal de Deus, cara Deus O que você tem a dizer sobre isso? Ah Ah, eu acho muito da hora Pô, Deus Obrigado, cara Eu também acho Pô, Deus Eu criei três salas, né, galera Porque várias pessoas queriam jogar E não estavam conseguindo E aí Dessa vez Na última sala que eu fui criar Se liga A sala se chama entregas E a senha é o enigma Digite o sinônimo de Alan Dica Quatro letras Tchim Todo mundo acertou, mano Em dois segundos A sala ficou cheia, velho Então é unânime E o Alan é um lixo Beijo, Alan Ah, então nos encontramos, senhora Ah, ha, ha, ha Ha, ha Te peguei, cavalo Isso que eu chamo de um belo exemplar de copo, né, galera Ó, todo mundo acertando Eu botei água e o cara escreveu São Paulo, é Deve ser assim que acontece aqui em São Paulo, né? Convenhamos, né? Felps E aí, galera Felps, falou Ah, ha Ah, meu Deus Droga, enganei Não era Felps, desculpa Sou eu mesmo Parabéns pelos caras 40k Obrigado Muito, muito obrigado mesmo Fico feliz Valeu Valeu mesmo Eu tô aqui só por causa disso Por causa de vocês Porque vocês são fodas Eu gosto de vocês pra caralho Não é verdade, Felps? E aí, galera Felps, concordando Olha, curte a referência Fight Club, mano Sabão Só eu peguei essa, velho Cara, foda Coma vegetais Ah, você Coma vegetais e frutas Tá bom? Porque você precisa comer Faz bem pra pele Faz bem pra vida Faz bem pra tudo Tá sem microfone? Então vamos fingir que a gente é um filme mudo No Charlie Chaplin Pô, isso aqui tá um Parecendo um belo de um cocô, hein, amigo Não queria falar nada, mas Pô, a galera acerta, mano O que é isso? Um coco? Sei lá Porra, velho Parece um tequinho de merda Tá ligado? Ah 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 Te peguei Ah, eu deixei o Zelune Ah Ah, você me pulou, sabia? Eu tava com isso aqui, ó Eu sei Eu te fui Pulou, mano Foi muito engraçado, né? Nossa, eu quase me matei agora, sabe? É, você tava mal tipo a foda, assim Com o baralho do Friends Mariana, sai daqui É esse aí? É, é esse aí Oi Oi, tudo bem? Tchau Tchau Tá bom, né? Tudo bem, né? Tudo bem aqui Como é que as pessoas acertam isso? Como é que todo mundo acerta isso? E eu não acerto, mano Mano Percel, velho Meu Deus, finalmente Meu Deus Não, eu não acredito Calma Depois de 1027 tivas Eu achei 1027 Nem mais nem menos 1027 O que sempre minha mãe diria é Na tentativa 1028 dá certo Então nunca desista Esse é um exato ditado que o meu tio avô sempre contava pra mim Então, ele é muito popular aqui na região de São Paulo 1028 é o número da cabra manca Por isso que sempre dá certo Ah, eu achava que era o número do bode flamejante Vai ter que estudar mais o horóscopo, né? Não, realmente Eu preciso me dedicar mais e continuar estudando aqui os pergaminhos antigos que eu tenho aqui Os pergaminhos antigos do Felipe Neto O Felipe Neto, exatamente É, o grande pensador contemporâneo do Felipe Neto Você acha que não Ai, meu Deus, é você Tô brincando É, olha aqui, eu aqui, cara Olha eu aqui Minha barba aqui Olha só Eu sou um desenho, mas eu sou de verdade Ah, bati a mão aqui Fudi tudo E agora vocês travaram Que legal Ai, meu Deus Ah, droga Meu disfarce Meu disfarce não foi muito bem decidido, né? Posso tirar uma foto rapidinho? Claro que pode, ó Ah, sou friends, hein? Você tá aí com cabelos ao vento, fazendo propaganda de shampoo, né? Vento Oi, tudo bem? Eu tô com Parkinson Tá com Parkinson? Calma, 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 calma Calma, fica tranquila Fica tranquila porque eu sou apenas uma pessoa, cara Eu sou um cara e eu vim te dar oi, oi, tudo bem? Você tá bem? Boa Uma pessoa com a mesma camiseta que eu Eu só consigo ler isso da sua camiseta Então fica sendo isso mesmo Vou imitar até você, quer ver? E aí, como é que tá aí? Tá da hora na cama aí? Parabéns de novo Muito obrigado Essa é a língua do planeta Scandlers from Irmãs Nossa E aí? Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo Porque ajuda pra cara Eu só tenho a agradecer a vocês Porque, sei lá, sabe? São 40 mil pessoas que gostam do que eu faço, tá ligado? E isso, sei lá, isso tem me ajudado muito Isso tem me realizado muito como profissional Nos últimos meses, sabe? Vocês são demais Por tudo que vocês fazem por mim Tudo, sério Vocês são fodas Fodas, fodas E desculpa qualquer brincadeira que eu tenha feita Porque eu zoei bastante Mas vocês sabem que eu gosto de brincar com todo mundo Com tudo e todos E diga aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo Porque eu nunca fiz um vídeo assim Interagindo com inscritos Então, se vocês tiverem mais ideias do que fazer Também deixem aqui embaixo Porque eu vou ficar muito feliz em saber E é isso aí Muito obrigado Até a próxima E falou!